Vamos falar do Cruzeiro, Samuel Venanzo já tá na linha conosco, Cruzeiro buscando também o seu técnico, buscando o seu treinador, mas podemos dizer que chegou o Ronaldo Mãos de Tesoura, Samuel. Boa noite. Fala João, pode sim, boa noite, boa noite pra amigo ligado aqui no programa Bastidores, boa noite Panze, com certeza, porque o Ronaldo, ele já chegou com a equipe dele trabalhando e fazendo uma reformulação geral, muitas pessoas ainda serão desligadas e a transformação será não só em cargos estratégicos, cargos de confiança, o Cruzeiro tá aí perto de definir o novo diretor executivo, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, depois vai partir pro anúncio do técnico, alguns nomes ainda sendo estudados, mas a transformação geral, departamento médico, na categoria de base também terá um novo diretor da categoria de base, o Gustavo Ferreira foi desligado ontem, então o Cruzeiro vem aí com uma gestão que o Ronaldo quer, que seja sustentável, mas que seja diferente também da maioria do que a gente já conhece, no futebol, uma gestão profissional, trabalhando em conjunto e com executivos, em sua maioria, executivos jovens, com bons currículos, boa formação e pra fazer esse trabalho em conjunto, agora, aqui no Cruzeiro. Vamos ver na prática como isso vai acontecer, mas o Ronaldo vai mesmo transformar essa gestão aqui na Toca da Raposa 2, João. O Samuel dizia aqui no intervalo, no intervalo interativo no YouTube o seguinte, muito se dizia, ou muitas pessoas tentavam vender a realidade o seguinte, olha, no campo o Cruzeiro não tá indo bem não, mas fora do campo a coisa tá indo bem. Quando a gente vê isso que o Ronaldo tá fazendo, as realidades, os números tão sendo falados, é difícil acreditar que fora do campo, na parte de gestão, a coisa tava fluindo bem, né Samuel? Com certeza, e até agora, estamos aqui mesmo no bastidores, João. Se não tivesse o Ronaldo aí, alguém tem alguma dúvida que lá pra fevereiro, março, eles iam estar atrás do Pedro Lourenço, do supermercado BH, pra fazer algum aporte, pra pagar salário, porque já tava atrasado? Eu acho que não teria nenhuma dúvida com uma folha passando de 4 milhões de reais, porque essa era a ideia inicial. E agora com o Ronaldo, é cortar os gastos, saber que você vai ter uma arrecadação muito baixa, tem que pagar várias dívidas, então, neste começo, principalmente... Se não tiver uma folha bem modesta, mas mesmo assim, vai ser maior do que a maioria dos clubes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, O que não significa também, João Ipanzi, que você vai começar desse jeito, e daqui a pouco, ali na frente, novos patrocínios podem chegar, às vezes uma receita de sócio-torcedor, até mesmo bilheteria, você vai tendo novos horizontes pra fazer outros investimentos. O que não dá é pra começar desse jeito, já gastando muito, em janeiro, qualquer previsão de receita e pagando dívidas altíssimas na FIFA. Você se lembra, Samuel, mais ou menos, no meio do ano, eu dei a notícia aqui na Itatiai, que o Pedrinho tinha se encontrado em Portugal com o Alexandre Mato, você lembra disso? Sim. Você lembra a informação... E uma folha 5 mais 2, 7 milhões, eu acho, se não me engano. Pois é, né, ele queria uma folha alta, condições, falava aí num orçamento, em torno de 70, 80 milhões de reais pro futebol do Cruzeiro no ano, né, pro Cruzeiro voltar pra Série A. Na época o Alexandre foi às redes sociais, desmentiu, disse que não teve essa conversa, o Pedrinho me confirmou que teve a conversa, e eu não tô dizendo aqui nenhum segredo, tenho muito respeito pelo Alexandre Mato, um cara bacana, me dou bem com ele, tem uma relação muito respeitosa. O que eu tô dizendo aqui, eu disse pro Alexandre Mato, porque eu tinha uma versão do Pedrinho e outra do Alexandre Mato. Entre a versão dos dois, eu acredito na do Pedrinho. E eu acreditei na do Pedrinho. E a realidade que tá sendo exposta agora, mostra muito claramente o que que era aquilo proposto. Porque nós estamos falando do Cruzeiro, Samuel, que tava numa situação financeira dura, difícil, que já ia pra mais uma temporada com uma folha de pagamento de 4 milhões e meio de reais, Samuel. Então, da onde que ia tirar dinheiro pra isso? Onde é que a turma tava com a cabeça? Da onde que ia vir esse dinheiro, Samuel? Eu acho, Samuel, João, que do Pedro Lourenço. O próprio Pedro Lourenço deu uma entrevista no final da temporada falando em nomes como William do Bigode, Manuel. Eu acho que já tinha alguma conversa, algo alinhado com o Pedro Lourenço, o Cruzeiro, pra um aporte financeiro pra temporada, que deve ter ficado pelo caminho com a chegada do Ronaldo. Eu sinceramente não acredito nisso, viu? Eu também não. Colocar essa grana toda, eu acho que ele não faria, viu, Panze? Eu conversei com o Pedro Lourenço, pelo que o Samuel coloca, acredito que ele também deve ter conversado. E o que eu ouvi do Pedrinho foi diferente disso. Ah, mas ele deu entrevista falando William, Manuel... Uma coisa é dar entrevista desejando, outra coisa é falar, vou pagar essa conta. E eu não acredito. Ah, gente, eu não sei. Do que eu ouvi. Tô dizendo que eu ouvi do Pedrinho. Aí não é minha opinião, aí é informação, a minha informação. Mas é que eu tô citando a entrevista do próprio Pedro, citando esses nomes. Mas na entrevista ele falou que ele ia pagar? Ah, bom. Quem paga tudo no Cruzeiro é ele. Tem anos. Ele me disse, em conversa que eu tive com ele, que ele ajudaria o Cruzeiro. Mas que ele não tava disposto a bancar uma folha desse tamanho, que ele não assumiria uma responsabilidade como aquela colocada pelo Alexandre Matos lá atrás. Mas eu não sei se a você, Samuel, você ouviu alguma coisa diferente. É a mesma coisa. Sozinho, então, sem chance. Não ia acontecer isso. Como você disse, João, era um orçamento só de salário pra 70 milhões, pelo menos. Então, isso eu tenho certeza. E em conversa também com o Pedro, sozinho ele não iria ajudar. O que ele sempre demonstrou é, e o João até destacou isso aqui, acho que foi nessa época aí, de bastidores também, que ele jamais iria deixar de ajudar o Cruzeiro. Mas tudo no seu devido lugar. Assumir uma folha dessa gigante, com esse compromisso, sabendo que tem outras dívidas também, e sozinho, como na maioria das vezes aconteceu, isso totalmente descartado. E não teve esse aval do Pedro Lourenço, pelo que eu sei, que não teve de bancar essa folha aí ao longo do ano, até que tivesse a venda pra um investidor. Então, Cruzeiro, mais uma vez, eu tenho certeza que em pouco tempo ia estar com os mesmos problemas do ano de 2021 e do ano de 2020. Iria voltar a atrasar salário, ia ter que fazer alguma coisa, tentar antecipar algo pra honrar os seus compromissos. Ô Samuel, vou te fazer a pergunta que o torcedor do Cruzeiro me faz nesse momento. Qual será o perfil do elenco do Cruzeiro do Ronaldo e quem será o técnico do Cruzeiro do Ronaldo? Só isso. Aperta a gente, mas vamos lá, João. Neste primeiro momento, alguns jogadores que recebem salários que estão fora de uma realidade hoje que o Ronaldo quer aqui no Cruzeiro, estão sendo chamados. Eu e o Guilherme Pio, a gente trouxe a informação sobre o Jorge Machado, empresário do Sidney Zagueiro, que veio aí pra um acordo de 250, 300 mil, somando luvas, no mês, durante dois anos de contrato. Então, isso está fora. E tem também, por exemplo, ele e o Maicon, dois zagueiros. Então, se tiver que escolher um, escolhe o Maicon e libera o Sidney. Vai ter que resolver essa questão na justiça. O Jorge Machado até falou que ele ficou cobrando nos últimos dias o contrato do Cruzeiro devolvido e assinado pelo presidente, na época, o Sérgio. Porque o contrato veio de lá pra cá com a assinatura do jogador e não voltou com a assinatura do Cruzeiro. Então, já tem um embrólio aí começando com essa situação. E outros atletas também vão ser chamados. Acho que alguns possam aí aceitar esse desafio, sabendo que vai receber em dia também. O Cruzeiro parte pra acertar com o novo diretor executivo. E o nome deve mesmo ser o Pedro Martins. A gente trouxe os detalhes no itatiaia.com.br. É um executivo jovem, com boa formação. Trabalhou recentemente, está, melhor dizendo, na Federação Paulista de Futebol como vice-presidente de competições. É como se fosse o Manuel Flores da CBF. Ele é lá na Federação Paulista. Ainda não se desligou da Federação Paulista. Seria apenas esse o empecilho pra ele vir aqui pro Cruzeiro. Então, a ideia é tê-lo nesta equipe, no departamento de futebol, com o Paulo André e com outros também. O Cruzeiro vai investir em scout, analista de desempenho, pra ter um departamento. Que esse departamento é que vai decidir, a partir de agora, tudo do futebol. E parte também pra buscar um novo técnico. O que eu pude apurar é que desses nomes especulados, talvez venha um outro. Então, a gente tá, eu e o Guilherme Pio, estamos cortando até madrugada aí no WhatsApp pra tentar descobrir esse técnico. Mas o perfil também seria de ser um técnico jovem, de ter um custo dentro da realidade do Cruzeiro e pra trabalhar neste departamento, sem ser um técnico. Eu quero esse jogador, busca lá, comigo vai render e assim vai ser. Não, o técnico tem que fazer parte da engrenagem que o Ronaldo quer trazer aqui pro Cruzeiro. Então, repito, desses nomes especulados aí, até surgiu agora e que encaixaria no perfil, foi até o Super Esportes que trouxe. O Antônio Oliveira, que esteve por último no Atlético Paranaense, eu conversei com o empresário dele, o Neto. E ele me disse, ainda não fui procurado. Ele só falou assim, mas eu gostaria desse projeto aí. O empresário falou. Então, vamos seguir apurando e acompanhando pra trazer sempre a informação aqui na Itatiaia, João. O Samuel, eu dei a espinha aqui, na hora que você falou Antônio Oliveira, me deu um branco, eu falei, esse jeito é o velho. É o velho Antônio, não, eu lembro, é o Antônio Lopes, né? É o delegado, né? Não, não é o delegado, não, né, Samuel? Não, o delegado não. Me deu um frio na costela aqui, rapaz. Esse é um português, 39 anos, esteve, foi auxiliado Gesualdo no Santos e depois foi pro Atlético Paranaense. Até boa parte dessa campanha do Atlético Paranaense, na Copa Sul-Americana, foi ele que esteve à frente do time, depois deixou a equipe. Mas, repito, o empresário só disse que eu gostaria desse projeto aí, hein? Você pode falar aí. Disse isso. Ô, Samuel, agora uma coisa importante também, né? Não estão pensando um cruzeiro... Uma coisa é pensar um cruzeiro pé no chão, austero, agora também não estão pensando um cruzeiro não competitivo, não, né, Samuel? Exatamente. Passa pela cabeça da turma do Ronaldo não ir pra disputa de uma volta a Série A esse ano, não, né? Claro que não. Eu até disse isso aqui na Itatiaia porque o Fernando Ferreira da Pluri, ele falou assim, a partir do momento que você tem um dono, ele trabalha com cenários. Então, com o cenário mais positivo e o cenário menos positivo. Claro que ficar mais um ano na Série B vai complicar tudo pro Ronaldo. Eu acho, João, que neste começo vai ser esse time sem outras contratações, sem fazer investimentos, pra dar uma ajustada realmente na casa, pra ter salários em dia, pra mostrar pro mercado que agora o negócio é diferente. E a partir disso você vai colocando outras peças na equipe, vendo os que ficarão no elenco neste início de 2022, mas, claro, a equipe do Ronaldo, todo mundo sabe que retornar pra elite é fundamental pra qualquer sucesso do projeto aqui no Cruzeiro. Pode completar mais informações do Cruzeiro, meu caro Samuel? Então, seguimos analisando todo este mercado e buscando o contato com esses jogadores, quem vai ficar, quem não vai ficar, e a semana ainda promete os detalhes da vinda do Ronaldo estão sendo finalizados, e o Ronaldo também, João, ele deve conversar com a imprensa, com a torcida, pra colocar toda a realidade do Cruzeiro. O que ele encontrou hoje, o ouvinte que tá acompanhando aqui no bastidores, pessoal da live, acessa lá itatiaia.com.br, que vai ver uma conversa que a gente teve com uma fonte importante nesse processo, falando do desafio do Ronaldo, da ideia dele neste momento de diligência, de ter pulso firme pro negócio se tornar viável, que ele não pensa em desistir de nada, mas pra tocar do jeito dele, tem que ter esse pulso firme inicialmente, porque senão o Cruzeiro não ia pra frente. A gente segue de plantão, João? João, ontem eu fiz o apeto ao vivo, acho que hoje eu vou ao vivo de novo, que eu tô sentindo que vai ter informação por aí, João. Ô Samuel, pra fechar, uma informação importante, muita gente tá perguntando isso, o Ronaldo virá a Belo Horizonte quando? Ele tem chegada prevista pra domingo, eles estão finalizando esses detalhes, mas ele quer estar aqui no domingo e continuar até a apresentação, a reapresentação que está marcada pro dia 4 de janeiro, na outra terça, na Toca da Raposa 2. A presença dele é fundamental aqui, né, João? Ô gente, é a hora do Ronaldo vir a público e dizer o seguinte, gente, olha, confie, hein? Eu tô aqui, torcedor acredite, compre o seu sócio torcedor, ajude o time, vou sanear a casa, vou arrumar, o meu projeto é esse, esse e esse. Pro ano que vem esperem isso, pra daqui a dois anos esperem aquilo. O Cruzeiro precisa desse acolhimento, o torcedor do Cruzeiro precisa. O presidente do Cruzeiro, agora do clube desportivo, ele entregou e acabou. E pronto, alguém precisa vir falar pro torcedor do Cruzeiro. Acalmar o coração do torcedor do Cruzeiro. É hora do Ronaldo acalmar o coração do torcedor do Cruzeiro. E hoje ele é a única pessoa que tem condição e credibilidade pra fazer isso. Só ele, Edu. É, tirar um pouco da ansiedade do torcedor, nossa também, até porque chegou agora, né, João? Às vezes a gente fica na ânsia da cobrança e o Samuel tocou num ponto importante. Eu acho que o Cruzeiro pode aproveitar os primeiros meses, janeiro, fevereiro, março, pra tomar um fôlego. Não precisa ir com tanta sede ao pote, o Campeonato Brasileiro começa no final de abril. Então, dá pra utilizar os primeiros meses do Campeonato Estatual pra tomar aquele fôlego.